E essa é apaixonada de mais gente, ouça a letra dessa música Amar é admirar com o coração Essa é a visão de alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tampouco o tesão que encontramos na cama Nenhum agrama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Você me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham com o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é meu papo perfeito Você é meu papo perfeito Tenho agrama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Você me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham com o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é meu papo perfeito Você é meu papo perfeito Oh, 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 oh Você é meu papo perfeito